O EMOP coleta diariamente 150 bolsas de sangue aproximadamente. São 120 funcionários que trabalham em regime de plantão para garantir a excelência no atendimento ao público. Agora os funcionários reclamam a retirada do tique de alimentação, o que está gerando protesto e a possibilidade de greve. Acontece o seguinte, aqui sempre as pessoas recebiam um tique de alimentação, que é de direito, porque trabalha em regime de plantão de 12 horas ou de 24, e retiraram isso sem dar nenhuma explicação. A única alegação, depois de muito tempo, é que havia um parecer da PGE dizendo que era ilegal o fornecimento desse tique, no qual a gente entende que é a alimentação básica do servidor. Hoje pela manhã, aconteceu a reunião dos servidores, que estão decidindo por um indicativo de greve já a partir da semana que vem. A categoria que o objetivo é parar, entendeu? E acredito que se o EMOP parar, nós vamos tentar puxar também as outras categorias. Os trabalhadores que podem estar em greve semana que vem, estão reclamando também da falta de condições de trabalho e equipamentos para o exercício da função. É, realmente as condições de trabalho deixam muito a desejar. Falta papel toalha, falta sabonete, falta papel higiênico, falta açúcar, falta café. Aqui é um incógnito, quando tem açúcar não tem o café, quando tem o café não tem o gás.